A CIDADE NO BRASIL Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, vontade que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E nesse maravilhoso ano de 2013, nós tivemos muitas bênçãos ontem nas relações de Muruga, de Kumara Muruga e de Angali, na sintonia da Astrologia Veda. E nós estamos hoje recebendo aqui no nosso programa a doutora Ione Campos e o Sérgio Campos, que estão agora associando seus projetos, trabalhos aqui na equipe da Pax. Então, bem-vindos aqui à Pax e bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, Xavi. Eles fizeram um curso de Magia Egípcia, que foi o maior sucesso no final de semana passada. E como tem gente querendo fazer o Magia Egípcia 1, a gente vai repetir em junho. Então, você fica ligado aí para estar podendo fazer o curso Magia Egípcia 1, para depois poder fazer o 2, né? Porque o pessoal ficou encantado. Isso é muito legal. Sim, foi muito bom. Para nós também. Então, vamos falar sobre a espiritualidade. Há quanto tempo vocês estão nesse caminho espiritual? Bom, caminho espiritual, eu nasci no caminho espiritual. Nasci no berço espírita, meu pai maçom, espírita, a vida inteira. Fui iniciada com 15 anos, já conhecendo o Hermes, o Megistro, conheceu o Magnetismo, a Alquimia, toda essa história. Até me arrepiei, que chique. Já começou com o Hermes e o Megistro, forte, né? Foi, sim. Poderoso. Foi, foi. Fui iniciada bem nesse berço mesmo. Meu pai era... Eu falava que ele era um físico quântico, né? Eu só não sabia definir, mas ele falava, filha, estamos mergulhados na mente de Deus. Maravilhoso. Então, eu fui iniciada mesmo, e aí espiritualista. E minha vida foi sempre embasada no espiritualismo. Estudei medicina chinesa, toda a filosofia oriental, que também é fantástica. Legal. Os meridianos, aí você confirma mais nossos corpos sutis. E tem tudo a ver, que é tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. Então, você confirma a espiritualidade mesmo. Isso é fantástico. Isso é minha base. Tem muita história aí pra contar, Caíme. E você é dentista? Eu sou dentista. E você atua pelo dentista? Atuo, tenho clínica. Há 20 anos, tenho meus pacientes. Que ótimo. Meus queridos pacientes. Já trata o paciente energizando, né? Não, é bastante. Uso. Olha, eu uso gráficos radiestésicos na aguinha do meu consultório. Que legal. Muito bacana. Tenho lá minhas filhas radiestésicas. Meu consultório lá é lilás, aromoterapia. Música de origem. 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 Uau. Olha aí. Se você quiser um dentista diferente. Tem uma gente que me falou outro dia. O que você fez comigo? Eu não dirigi pela marginal. Eu flutuei na marginal. Olha que barulho. Porque foi. Foi muito bacana. Ele estava muito tenso. Então eu coloquei uns cristais radiônicos de acupuntura. Coloquei um aromaterapia. Olha que a gente não faz isso. Olha, esse tratamento é bom. Você vai lá para tratar o dente. Isso. Mas ela faz uma geão. Entendeu? Não é fácil. É admissão, né? Então eu tenho que fazer. E aí pus uma psicoterapia equilíbrio dos chakras. Menina, ele virou um bebê. Fiz o que eu tinha que fazer. Olha que bebe. E ele ainda saiu zen. Então é assim. A gente precisa juntar. É o conhecimento, né? Nossa sabedoria toda. E aí eu uso. Que bom. Eu vou usando. Mas é para o bem, né? Claro, lógico. Tudo que é para as portas do bem, tá? Vem que seja bem-vindo. Lógico. Faço a digestesia. Sou formada pelo SEATA. Em acupuntura com o doutor Wu. E a medicina chinesa, fitoterapia. Enfim. Tratamento completo. É bom. Isso é muito 10. Que ótimo. Eu sou da salina do ventre, viu? Ah, é? Que joia. Há 13 anos eu sou da salina do ventre. Que ótimo. Quer dizer, toda a energia do sagrado se manifesta em você. Muito bom. Ah, que bom, né? É, fiz de tudo para que isso acontecesse, né? Legal. A gente vai estudando, pesquisando, né? Claro. Mas tem muito ainda para eu aprender. É. Bom, todos nós, né? Eu acho que a vida é uma troca. E a cada dia a gente está crescendo, evoluindo, mudando e fazendo novas escolhas, né? Porque tudo é uma questão de escolha, na realidade. Quando você escolhe por aqui ou por ali, é que determina se vai demorar mais ou não para aprender a lição direitinho e para a gente ficar mais tranquilo, mais em harmonia, mais em equilíbrio, né? E, assim, acreditar nas escolhas do nosso espírito, né? E saber ouvi-lo. Sim, e não do ego. E não do ego. Eu sempre bato nessa técnica, Sérgio. Sempre, né? E é isso mesmo. É saber ouvir o espírito. Aprender a ouvir o espírito. Claro. Né? Porque a gente vem aqui zerado. Aí começam as liçõezinhas. Lógico. Né? Mas a gente tem gravado na nossa memória que a gente sabe muita coisa. É só aflorar. Lógico. Legal. E, Sérgio, como é que foi o seu caminho espiritual? Como é que tem sido? Eu sempre pesquisei o esoterismo, mas nasci numa família cristã católica e, assim, seguia mesmo a risca do catolicismo. E eu também seguia. Só que eu tinha um problema. Eu via espíritos, via o mundo metafísico. E a igreja católica não explica isso. Ao contrário. Até nega. Então, havia sempre um conflito comigo nesse sentido. Até que, na... Assim, depois da adolescência, lá para os 18, 20 anos, eu comecei a pegar cargos de liderança na igreja. Principalmente na renovação carismática. Era coordenador de grupo de oração, etc. E aí, Carmen, aconteceu uma coisa muito interessante. Um dia, um padre, chamado Frei Jorge da Paz, chegou até mim e ele perguntou Você está com o seu passaporte em dia? Eu falei, não. Por quê? Ele falou, porque Nossa Senhora pediu para eu te dar duas passagens e ir de volta para a Croácia. Daí eu falei, ué, como assim? E, como eu trabalhava como jornalista também na igreja, eu era assessor de imprensa do Dom Fernando e trabalhava junto também com o Padre Marcelo. Eu imaginei que era algum trabalho como jornalista. Daí eu perguntei, mas é para fazer o quê? Alguma reportagem? Não. Eu não sei o que é para fazer. Maria só pediu para te dar essas duas passagens. O que você vai fazer lá, eu não sei, não é comigo. Bom, eu fui, né? Fui para a Croácia, para a Medigore. E aí, chegando lá, no alto do Crisevar, que é a montanha onde tem as aparições, eu tive uma visão. Maria me mostrou várias pessoas cantando, cada uma em uma língua, e cada uma representando uma nação. E ela falou, assim é o paraíso, e assim um dia o mundo vai ser. Todos cantando numa só canção. Todos unidos, no amor, etc. Porém, o mundo ainda não é assim. E aí ela falou que o meu trabalho era falar de Deus, mas não mais dentro da igreja. Até como uma brincadeira, é fácil pescar dentro do aquário. Só que eu iria pescar almas fora. E ela falou que o meu trabalho era falar de Deus fora da igreja. Não para quem já estava no caminho de Deus, no seu caminho individual. E ela falou que principalmente para intelectuais. Esse que era o meu trabalho. Que lindo, né? Maravilhoso. Muito especial. E depois, quando você voltou... Então, quando eu voltei, primeiro, não consegui mais frequentar a igreja. A energia já era outra. Já era outra. Não dava mais. Já era uma forma. É. A minha cabeça era outra. A expansão era outra. Mesmo porque o próprio Deus ou o Cristo católico, é nada contra. Mas é uma coisa que as pessoas não entenderam direito. Que ainda tem que sofrer. Que a pessoa tem que ser aquele famoso humilde. Mas humilde no sentido, assim, de não se valorizar. Se menosprezar. Que nós viemos aqui só para padecer. E não. O próprio Santo Agostinho, ele foi criticado pela própria igreja. Por quê? Ele dizia que nós podemos ser felizes aqui. Aqui já é o paraíso. Você não precisa vir, sofrer, morrer. Para depois você ganhar um prêmio. Paraíso. Não. Paraíso é aqui. Tanto que o termo cidade de Deus, ele que criou esse termo, que depois utilizaram. Que ele fala, aqui já é a cidade de Deus. Aqui já é o reino de Deus. Você não precisa morrer para o paraíso para ter. Viemos para ser felizes, não para sofrer. Senão o próprio sacrifício de Cristo não teria sentido. Lógico. Não concorda nenhum. Não concorda nenhum. Então, aí eu comecei a trabalhar com o esoterismo, com o conhecimento universal e passando sempre a questão do eu sou, o Deus universal, o Deus criador e o Deus que não tem uma religião, não tem uma bandeira, não tem uma nacionalidade. É o Deus universal mesmo. Que lindo, né? Maravilhoso. Adorei. Muito especial. E há quanto tempo já que você está... Ah, isso foi desde os 20 anos. Que legal. Há 26 anos. Estou nessa jornada. Que ótimo. Maravilhoso. Muito bom. Estou muito feliz com a nossa nova parceria. A gente já se conhece faz tempo, mas parece que nunca dá certo as irradiações. É tudo no tempo de Deus. Ah, sim. É como eu sempre falo. Nossa ansiedade às vezes quer atrapalhar o curso da história e da vida e as coisas só se manifestam realmente quando existe a permissão e a vontade divina. E cada vez mais as pessoas todas estão percebendo isso em relação à vida, né? Porque não adianta. Claro, é importante ter planos, é importante ter objetivos, é importante você acreditar, ter fé, etc. Mas tem que entender que não é no nosso tempo. Porque o tempo tridimensional é um. E o tempo espiritual é outro completamente diferente. E Medjugorje eu não conheço. É maravilhoso mesmo? Sim. Então, Medjugorje é o único local no mundo onde Nossa Senhora aparece ainda frequentemente, ela aparece diariamente para seis videntes. E em nenhum outro local no mundo ocorre isso. Todos os locais de aparição ela apareceu durante um tempo e depois parou. E lá ela já aparece, já há mais de, está de 20 e poucos anos, quase 30 já, que tem essas aparições. E tem uma aparição que ela faz no dia 25, daí ela dá uma mensagem que é para o mundo, para todo mundo. 25 de todos os meses? De todos os meses. Aí ela dá uma mensagem para todo mundo. Mas fora isso, diariamente ela entra em contato com os videntes. E eu também canalizo mensagens dela depois disso, só que para mim é todo dia 20. Que legal, maravilhoso, muito bom. Bom, não, olha, já conversei com vocês antes, mas a gente vai, eles vão ter programa aqui na TV Pax, para poder compartilhar toda essa bagagem cultural e espiritual, porque a gente está num momento, sempre tivemos, de network e unir as pessoas e de somar forças. E o mundo está precisando, e nós todos precisamos estar na mesma sintonia de luz, de frequência de oração, de poder, de fé, de integridade, de valores humanos, que é o que é a base na nossa sociedade, é a base da nossa evolução individual. Bom, maravilhoso. Depois do programa a gente já vê aí com a Glaucia o horário que tem livre para já começar na semana que vem, por exemplo, não é? Porque São Jair Meio também é rápido aqui, não é? Não é? Então é tudo, um, dois, três, já pronto. Já está resolvido. Depois a gente manda para vocês aí saberem tudo o que está acontecendo. Muito legal. Então. Então, e por falar de mensagens de Maria, você também canaliza, e eu via que você mandou a semana passada, Maria fala justamente, foi domingo, não é? Foi domingo. Então, a mensagem que você recebeu e que você mandou para todo mundo. E já logo no início, Maria fala de poder pessoal. Poder pessoal. Você lembra disso? Não, porque na hora, eu juro, já li quatro vezes, mas eu não lembro, porque a hora que eu comecei, eu digito, eu vou escrevendo, eu estou arrepiada. Eu amo a Maria, eu tenho uma conexão muito forte com a Nossa Senhora, até me emociona, mas momentos diferentes da minha vida, enfim. Mas eu tenho pedido muito para São Germain explicar como que a gente cura a energia do ego-personalidade, já que ele falou que 2013 é o primeiro ano, é como se a gente, nós estamos iniciando um ciclo de 26 mil anos. Sim. Então, o grande problema da humanidade, o que cria violência, guerra, o sofrimento, o problema, é o ego-personalidade. Então, eu tenho rezado muito para ele explicar o que é a história do ego-personalidade. E, no final, veio a mensagem da mãe Maria tão forte, abordando justamente a energia da personalidade, do ego, foi a parte que eu me lembro, porque eu estava uma semana inteira rezando, todo dia pedindo para ele dar diretrizes, como é que eu podia melhorar o meu ego-personalidade, como é que eu podia passar para todo mundo, como é que a gente pode melhorar como ser humano, mesmo se tornar um ser crístico. E aí veio, também foi sem querer, eu não imaginava, porque, acho que dois dias antes, ela já tinha vindo falar, etc. Mas, assim, eu canalizo todos os mestres da Filipe Branca, há muitos anos, como vocês sabem, vocês me conhecem há bastante tempo. Mas eu não tenho controle, eles vêm na hora, como deve ser também com vocês, eles vêm na hora que eles querem, a comunicação é de lá para cá, não é eu que chamo, e não falam nada da minha vida pessoal, nunca falaram nada, e não adianta nem perguntar, porque eles continuam não falando, depois de 35 anos, continuam não falando, porque eles respeitam a história do livre-arbítrio, o que é muito bom, o que é muito lindo. Mas o poder pessoal é uma energia que a gente tem que saber administrar, não é, Sérgio? Exatamente. Porque ou a pessoa vive na sua frequência, na sua irradiação, porque a gente entrega o nosso poder para o outro, para a sociedade, porque os outros estão achando, os outros vão pensar, acaba, aí a vida a gente acaba perdendo a diretriz da nossa vida. É o que tem, por exemplo, a árvore da vida, da Kabbalah. Você tem três caminhos para seguir. Tem o da esquerda e da direita, que dá muita volta, você aprende, etc. E tem o caminho do meio. O caminho do meio, você vai para a ascensão rapidamente. Só que o ser humano, em geral, ele não consegue ir nesse caminho reto, esse caminho mais fácil e direto. Por quê? Daí entra o ego, as distrações, tudo que vão nos desviando. Sim. Então, é isso que ocorre. E, principalmente, quando você não domina o seu poder pessoal, então você não domina a sua vida. E você, consequentemente, não domina o seu destino. Se você não domina o seu destino, alguém faz o destino para você. Então, em geral, é assim que o ser humano caminha. Pode falar. E você falou de essência. O poder pessoal é justamente isso. Nos alinharmos com a nossa essência. E quem é a nossa essência? É o nosso espírito livre de ego. Então, como chegar até aí, livre desse ego? É buscar aquilo que é você. E a gente busca aquilo que somos nós com conhecimento. Essa é a nossa maior ferramenta que nós temos. Lógico. É o conhecimento. E temos também algumas ferramentas que é a percepção, a capacidade, a habilidade de mudar, a flexibilidade que nós temos em relação a tudo. Aí nós encaramos o nosso ego de frente. Opa, aí fica complicado. Aí desmaia. Ou não. Ou cura de vez. Ou cura de vez. Vem cá. Vamos pegar a força. Vamos pegar esse bicho a força. Então, é isso mesmo. Nos encararmos assim como nós somos. E encararmos o nosso ego assim como ele é. Porque também conhecê-lo. E conhecer nosso espírito. Aí eu acho que o caminho do meio está trilhado. É, aí já está resolvido. Pelo menos é meio caminho andado. Já está mostrando a diretriz. Agora cabe a cada um escolher trilhar o caminho ou não. Sim. Muito bom. Então, nesse sábado, vocês vão estar ministrando um curso de poder pessoal. Sim. Há quanto tempo vocês estão ministrando já esse curso de poder pessoal? Então, o curso de poder pessoal, nós já ministramos há pelo menos três anos. Mas, em geral, a gente dava em algumas casas que são no ABC. Em São Paulo, agora é na Pax, que nós estamos ministrando. Muito legal. Muito bom. E a pessoa, para poder participar, precisa de algum tipo de pré-requisito? Ou é só sentir o chamado e estar presente? Sentindo o chamado e estar presente. Muito bom. O abuso de poder é um grande problema hoje. Essa coisa de manipulação. Enfim, mas é a nossa verdadeira e grande lição aqui na Terra. E vocês colocam assim, o poder pessoal como ferramenta de prosperidade. Por quê? Sim, por quê? Se você não tem o poder pessoal nas suas mãos, você, como eu estava falando, você não domina a sua vida. E se você não domina a sua vida, provavelmente, em todas as áreas da sua vida, você vai ser dominado. Ou você não vai ter um poder total. Com certeza, você vai ser assim na sua profissão. Você vai ser assim na parte de relacionamentos, a parte afetiva. E até nos negócios, nas finanças em si. Porque se você não tomar as rédeas, é a vida que vai tomando. Então, você não tem um poder de decisão, por exemplo, sobre as coisas. Você não consegue tomar ações acertadas. Você não consegue planejar. Porque você vai tropeçando. Você não consegue dar uma continuidade. Então, consequentemente, se você não tem o seu poder nas suas mãos, na parte, por exemplo, financeira ou profissional. Alguém vai ter. Então, é o seu chefe que sempre decide tudo. É a empresa que sempre decide tudo. Ou se você tem o seu negócio, você não está à frente. Nunca é inovador. Você sempre corre atrás do que o mercado dita. Conforme a moto do mercado, a crise, etc. Quem tem poder, não tem crise. Tanto que eu vejo, citando, por exemplo, Steve Jobs. Ele não esperava a concorrência criar alguma coisa para tornar o dele obsoleto. Ele era o maior concorrente dele. Então, quer dizer, ele tinha o poder pessoal tanto na mão dele, que ele mesmo era o seu próprio concorrente. Ele sempre criava um produto novo para tornar o dele obsoleto. Então, quer dizer, ele mesmo sempre fazia com que ele fosse à frente. Então, isso é ter o poder nas suas mãos. É maravilhoso. Que é a energia da superação mesmo. Exatamente. Os nossos limites, os nossos problemas e crescermos também como seres humanos. Eu adoro o Steve Jobs. Apesar de ele estar já no outro plano, e foi uma passagem meia controversa, porque na Califórnia, eu morei na Califórnia há um tempo, as pessoas que acreditam na espiritualidade, que lá isso pulsa e vibra, ele não quis fazer quimioterapia, ele não quis fazer nada. Ele preferiu continuar no caminho espiritual, preferiu continuar na energia da nutrição, etc. E a comunidade médica caiu em cima falando que ele devia ter feito e tal, 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 tal. Mas eu acho que é questão de escolha individual, não é? Eu acho que cada um, e hoje a gente, graças a Deus, a medicina convencional também respeita a medicina alternativa, a medicina chinesa. Eu acredito que cada ser humano é um universo à parte, cada um tem as suas crenças e a gente tem que respeitar a escolha de cada um que está na situação. Cada um sabe de si. Pois é. Não dá para falar, é certo ou errado, é isso ou não é. Porque antigamente, uma pessoa ditava a história para algum tipo de doença mundialmente e todo mundo seguia aquilo, remédio, tratamento, etc. Hoje em dia não, porque nós evoluímos também como seres energéticos, não é? E a cabeça do Steve Jobs realmente é incrível. E existe uma providência em tudo isso também, não é? Pois é, cadê o seu microfone? Não se dá cinema mudo lá. Existe uma providência, é o que eu digo para o Sérgio. Imagina esse homem, há três anos a mais, com a tecnologia, com toda a inteligência. Nós não iríamos acompanhar aquela alma evoluída que nos trouxe tantas. Então, eu falo, existe uma providência. Quem sabe ele não sabia que o caminho dele, ele já tinha feito o que ele tinha que fazer. E acabou. E é por isso que ele tomou essa atitude, porque ele tinha a posse de si. Ele sabia o que o espírito dele veio fazer realmente aqui. E o tempo que foi determinado para isso. Então, a gente... É que o Jair, porque ele não quis lutar contra. Ele aceitou. Isso. É, e da forma que ele entendia ser a forma de vida dele, a escolha da atitude diária, através da alimentação, de yoga, de meditação, etc. A postura de vida ele continuou. Ele tinha total consciência do tempo dele, do que ele veio fazer aqui e daquilo que aconteceu com ele, que era providencial. Fazia parte da vida. A morte faz parte da nossa vida. Por enquanto, né? Porque diz o San Germain e a Kabbalah e o Rabino Joseph Salton, que esteve aqui com a gente, que ele também acredita na imortalidade, ou pelo menos numa vida mais longa. Sim. Porque antigamente, 35, 40 anos, era a idade que os faraós morriam. Imagina, hoje, 35, 40 anos, está todo mundo engatinhando e começando uma nova vida. Porque é quando a gente amadurece, realmente, e começa a fazer só o que interessa. Chega de coisa superficial e vai direto ao assunto, etc. E as pessoas buscam um trabalho, uma vida diferente, etc. E tem gente, hoje, que começa uma nova vida com 70 anos, com 80 anos. Idade, realmente... Eu sei. Você quer que ela comente da Angelina Jolie? Tem uma pergunta aqui, ó. A nossa querida Glaucia. Bom, saiu em toda a mídia, né? A escolha de cada um, né? Como ela tem o problema da célula cancerígena, ela decidiu extrair os seios. Ela quer a tua opinião, a opinião de vocês. É isso? Que ela decidiu... Bom, uma coisa que eu aprendo cada vez mais, Carmen, é que não existe certo e errado. Claro. Cada ser humano é um universo individual. Então, é isso de nós encaixarmos cada um dentro de um padrão da sociedade, é difícil. Então, é a escolha de cada um. Agora, no caso da Angelina, ela sempre surpreende. Por quê? Ela vai no caminho contrário das superstars. Ela faz ajudas humanitárias, adota crianças de outras etnias. É verdade. Então, quer dizer, ela mostra que ela realmente é mais do que um rostinho bonito. Ela sabe que ela tem uma missão, né? E ela tenta cumprir. Exatamente. O filme mesmo que ela estava produzindo, ano passado, ela pegou também atores russos, desconhecidos, pegou um roteiro que tem uma mensagem realmente, e ela poderia fazer um filme, assim, para estourar, um filme bem comercial. Não foi a escolha dela. Então, a gente vê que ela tem realmente conteúdo. Tem consciência. Exatamente. Tem consciência. E talvez essa questão dela, não sei, tirar o seio, etc., não vi essa notícia, mas ela, com certeza, quer passar alguma mensagem com isso. A notícia é porque a mãe dela desencarnou com cinquenta e poucos anos de idade e ela tem um problema de gene deformado e ela fez lá o tal do exame e acusou que ela tem probabilidade de ter o câncer num futuro próximo. Então, para não ter o câncer, ela resolveu extrair os dois. Então, meio que metade do mundo está chocado. Outra metade não sabe o que falar. A minha opinião é assim, ela demonstrou que somos donos de nós, que ela é dona de si. E se nos foi dado esse corpo, é porque nós teríamos condição para levá-lo e decidir sobre esse corpo. E temos essa condição. Então, ela demonstrou, olha, eu decido que não vou ter câncer. E o corpo é meu, é minha casa, e eu ajeito do jeito que eu quero. E muita gente fica à mercê da mídia, né? Ah, eu tenho um seio pequeno, eu vou aumentar. Mas por quê? Você gosta? Não, porque é moda. Então, a pessoa que não tem a decisão sobre si, a aceitação de si. Então, ela demonstrou assim, olha, eu vou pelo que eu escolho, pela minha decisão sobre mim mesma. Isso é posse de si. E ela é super nova, ela tem 36 anos de idade, quer dizer, né? E tem conteúdo, como você falou, e consciência, né? E sabe que tudo o que ela faz tem uma razão de ser, enfim. Mas vamos voltar ao poder pessoal. É um grande exemplo de poder pessoal. Sim, sim. Fica aí como vitrine para o mundo realmente. Porque o poder pessoal, Carmen, é justamente isso. Ele te dá o quê? Facilita você a viver a sua vida, independente da sociedade e da opinião dos outros. Porque quando você não tem o poder pessoal, a opinião dos outros é muito importante. Então, você valoriza demais a opinião dos outros. Agora, quem realmente sabe o que é melhor para você? Cada um de nós, né? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Não adianta. Nem pai e mãe sabem o que é melhor para você. Pois é, no olho do outro é fácil, né? Agora, a gente que está sentindo, a gente que está vendo, é complicado. Então, agora, se você não tiver o poder pessoal, você vai ceder. Você não vai seguir seu caminho. Então, eu vejo, por exemplo, as pessoas. Tem, às vezes, um projeto, uma grande ideia. E aí, fica animado, se empolga. Nossa, vou investir. É realmente isso que eu quero fazer. Aí, vem um e fala. Olha, mas e se acontecer tal coisa? Vem outro e fala. Nossa, mas alguém já tentou fazer isso e não deu certo. Vem outro e fala alguma coisa. Quando você vê, se você absorver isso, aquela grande ideia, aquela motivação, que você estava empolgada, você perde tudo aquilo e não faz nada. Pois é, exatamente. Cadê seu poder? É, fica todo mundo esperando, né? O outro, o outro, o outro. Mas não pode. Cada um, de dentro para fora, reforçar as suas crenças, suas atitudes, fazer escolhas conscientes e manter isso, né? Não ficar deslumbrado com fama, que é o caso dela, que não se deslumbrou com nada e continua no seu eixo, no seu foco. E esse é o grande treinamento humano, né? Manter o nosso pé no chão, o nosso alicerce sólido, a nossa força de vontade, as nossas determinações e decisões alinhadas com o mesmo princípio sempre. Tanto, Carmen, quando a gente fala do poder pessoal, por exemplo, como ferramenta financeira, você pode pegar, às vezes, duas pessoas, abrirem o mesmo negócio, no mesmo endereço, uma loja ou uma empresa do lado da outra. Se os dois tiverem, pelo menos, o conhecimento de administração, o básico do seu negócio, às vezes, um dá certo, vai muito bem, e o outro com o mesmo negócio, no mesmo endereço, não dá certo, não vai bem. Qual que é a diferença? Se os dois têm capacidade administrativa, os dois mexem com a mesma coisa, porque isso vai muito do poder pessoal, como ele lida, como o negócio está internamente, a energia dele, como ele se coloca no negócio. Então, o poder pessoal é muito importante para as coisas darem certo em tudo na vida. Lógico. É muito importante vocês abordarem isso e estarem ministrando o curso e estarem, depois, nos próximos programas, falarem bastante, porque é o que acaba tirando o foco das pessoas, quando elas dão o seu poder de decisão para outras pessoas, né? Quando elas acabam se envolvendo naquilo que está acontecendo e não pensam. E brasileiro, infelizmente, tinha esse costume de não pensar e de não questionar. Melhorou bastante, mas ainda precisa caminhar um pouco mais. Porque nós somos, assim, muito receptivos a tudo que nos informam. Ninguém questiona. Será que é certo ou errado? Será que vale para mim ou não? Será que tem a ver com a minha realidade ou não? Sim, principalmente o que está aí na mídia, né? Pois é. Principalmente. Mas tem gente que vive em função daquilo que está escrito, daquilo que assiste, daquilo que... E não vai pesquisar, não vai sentir se é bom para ele ou não. Pois é. Bom, a situação aqui, eu estou querendo dizer, e acredito também que a Ione e o Sérgio estão querendo falar, é que cada um de nós tem que ter o discernimento a cada momento de saber que nós somos livres para escolher o tempo inteiro tudo. Tudo. O pensamento, a roupa que nós vestimos, o alimento que nós ingerimos, o local que você frequenta, aquilo que você vai fazer na sua vida, o meio de comunicação que você assiste, enfim. Tudo é uma questão de escolha. E tem a ver, a escolha tem a ver com o poder. E outra, Carmen, é até uma questão divina. Cada um deve ser o quê? Grato pela sua vida e responsável pela sua vida. Porque se você tem uma vida, uma atitude passiva, você está sendo irresponsável com o que o universo te deu, que é a sua vida. Então, é sempre alguém que vai estar falando o que é certo e errado para você. E você é um indivíduo, você tem o certo e o errado para você, que não é o mesmo para o outro. Não é nem caindo na questão do relativismo, mas é você não passar esse poder para as outras pessoas. E para a gente ter uma ideia, você falou no caso do brasileiro. Eu, como psicanalista, também analiso. O brasileiro tem uma autoestima muito baixa. Infelizmente. Então, ele não acredita no poder dele. Ele transfere sempre para os outros. Então, um estrangeiro, um europeu, um norte-americano, sempre ele acha que sabe mais do que ele. Não tem isso. Todo mundo tem o seu poder. Lógico. Todo mundo tem a sua capacidade. Talvez com características diferentes, mas todo mundo tem. E outra coisa, as pessoas acreditam muito nas autoridades, transferem o seu poder para as autoridades. E aí, eu vou dar um exemplo. A ciência. A ciência, uma hora chega e fala. Não pode comer carne. Carne faz mal. Carne causa problemas do coração, etc. De repente, vem outro cientista. Não, agora pode comer carne. Carne faz bem. Quer dizer, faz mal ou faz bem? Quer dizer, a cada semana muda. Depende de quem está falando o quê? Depende de quem acredita. Aí, eu te pergunto, Carmen, como confiar, então, nessa ciência? Então, você percebe que cada um, então, tem que procurar, tem que sentir na sua essência, então, o que é bem ou não, o que faz bem ou não para você. Então, porque nem eles mesmos sabem. É verdade, é verdade. Você tem razão. Você é psicanalista e você é psicoterapeuta. Qual é a diferença? Então, na realidade, é assim. É tudo psico, psicanalista, psicoterapeuta. Então, na realidade, é assim. Eu sou psicanalista. Ela também é terapeuta, porque é acupunturista, adestesista, e ela trata as pessoas com isso. Agora, o psíquico não tem como... Não, lógico, todo mundo é psíquico. Na realidade, todos nós temos essa energia de intuição. Aliás, falando do Hermes Trimegisto, que é o deus Tote, é o Hermes e é também o Mercúrio para os romanos, ele dizia o quê? Que é um dos segredos da magia egípcia, dos faraós, eles sabiam que esse mundo é mental. Então, aqui, o que você pensa é lei. Então, se é mental, o mundo psíquico é muito importante. Lógico. Porque é com ele que nós lidamos com o mundo. Pois é, é verdade, é verdade. E esse ano, o Hermes está com muita força. Apesar do ano passado ter sido regido por Mercúrio, mas a energia da entidade, do espírito de Hermes Trimegisto vai entrar muito forte na Terra a partir de junho. Então, vocês já ficam aí ligados nessa sintonia, já que vocês já são ligados. Porque Hermes Trimegisto, para quem não lembra, trouxe toda a bagagem, toda a energia do poder do 3x3, várias escolas iniciáticas, a energia do poder do som. E o universo é som, o mantra OM é o som do universo. E nós também temos uma frequência de luz, entre outros conhecimentos todos e tal. E todos os princípios. Mas essa irradiação retorna. Olha que lindo, né? A gente está voltando de volta, voltando de novo para as energias do sagrado. Porque aquilo como nós, como humanidade, começamos na realidade. Tanto que a física quântica tem tudo a ver. Ela que gosta muito da física quântica. Espera aí, antes de você entrar na física quântica, você viu que agora recente, em Saqqara, que é aquela pirâmide escalonada lá, eles acharam não sei quantos mil crocodilos e outros corpos, todos embalsamados. Agora é recente, questão de um mês, um mês e pouco. Quer dizer, e ali é um dos focos principais de Amistre e Megistro para o planeta. Sim, e Montec, que é... Cadê o seu microfone? Está aqui. Ele tem que falar, é, eu sei, tá? A gente está aqui, não tem problema. Então, desculpa a gente aqui, porque ainda está precário, mas estamos melhorando. Então, Saqqara foi a primeira pirâmide que eles construíram, depois que saíram, são os sobreviventes de Atlântida. Que, na realidade, o Egito, né? São o quê? Os descendentes dos Atlântides. E depois do cataclismo, etc., os sobreviventes foram e construíram o Saqqara. O Imontep, que é outra personalidade, outro nome do Amistre e Megistro, é o próprio, que fez. E ali, então, foi o quê? Para reconstruir novamente essa civilização. Que lindo, maravilhoso. Vocês já estiveram no Egito? Não, ainda não. Ah, vamos. Não, ainda não. Eu levei 14 grupos. Agora estou aguardando melhorar a situação lá. Isso não é o que eu vou falar, mas vamos, já está confirmado. Já. A imagem da cósmica. Estou morrendo de saudades daquele lugar. É um lugar maravilhoso, realmente. Mas temos que esperar, né? Porque, politicamente, eles ainda estão passando por alguns probleminhas. Enfim, Deus é que sabe. Escolhas do ser humano, acho que a gente tem que... Sabe? Eu acho que, quando a gente dá uma decisão, não quero julgar, mas... Por exemplo, eles não queriam mais a ditadura, queriam uma democracia a nível político. Mas eles não tinham estrutura para entrar numa energia de democracia. Eles não pensaram antes de acontecer as coisas. Para você tomar uma decisão drástica a nível de país, você tem que ter uma estrutura formada para poder alguma coisa acontecer, não é? E agora é uma judiação, porque o pessoal que... o Egito vive basicamente de turismo, né? E parou, assim, cortou, porque as pessoas pararam de ir. E o que eu fico mais chateada é a questão dos museus, né? Porque as pessoas acabam saqueando, não cuidando, e aquilo é história da humanidade. Não é história só geográfica. Não é que nem quando teve a guerra no Iraque, aquela guerra absurda de 2011, de 2001, que foi quando eles saquearam o museu e levaram as principais provas das primeiras civilizações... da primeira civilização humana. Quer dizer, é uma coisa... São os sumérios. É, pois é, é um absurdo, um absurdo. Então, você fica pensando, nós estamos aqui vivendo um momento maravilhoso, que é o ano agora 2013. Nós vivemos mais tempo que os faraós e os reis e rainhas que faziam o check-out da Terra com 35, 40 anos. Hoje, a média de vida é 70, 80, 90, 120. E pela medicina normal, 150, de repente, por que não? É uma questão de cuidar do corpo, né? Não é ficar todo entubado, ligado lá no monte de máquina para poder viver mais. Mas é cuidando do corpo, com consciência, alimentação, etc. A gente está em muita coisa. E daí a gente vê que as pessoas ainda fazem guerra. Mas é pelo poder abusivo. É o problema do poder, de novo. O poder pessoal na energia da manipulação, não é isso? Sim. Exatamente. E aí? Como é que cura isso, Sérgio? Então... Seria muito bonito pensar que os governos, os governantes, estão preocupados realmente com o bem-estar do povo. E que todo dia eles lutam e ficam pensando e criam projetos para que a humanidade esteja bem. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Na realidade, o mundo, ele existe e funciona para um grupo só, um grupo seleto e pequeno. Todos trabalhamos para manter o mundo para essas pessoas, esses líderes. Ou seja, estamos dando o poder para eles. Essa é a verdade. Então, o único meio é resgatar o poder pessoal de cada um. Você falou uma coisa importante no começo do programa, que o brasileiro não questiona. Então, isso é a primícia de ser filósofo. Os filósofos gregos diziam que ser filósofo é duvidar. Então, é você duvidar, você questionar. Se você começar a fazer isso, então você vai começar a encontrar respostas e as pessoas que lideram o mundo vão ter que dar essas respostas. Agora, enquanto a gente ficar só preenchendo a vida da gente com futebol, novela, cerveja... Entendi. Eu entendo. Eu entendo contra essas coisas, só que a gente sabe que tem um efeito de iludir. Lógico. Então, não é à toa que no final dos telejornais acaba com esporte, porque daí você não lembra de mais nada. E isso tudo é uma manipulação. Então, se ficarmos passivos diante disso, a gente está dando o nosso poder para essas pessoas que mandam o mundo. Olha, eu conheço alguns dirigentes governamentais no Brasil e fora do Brasil e eu concordo com você em teoria. Ultimamente, tem muitos dirigentes governamentais que têm consciência de uma missão mesmo, de uma missão espiritual. E que fazem o melhor de si e não se deslumbram com o poder do governo. E é muito legal. Eu acredito que a gente vai chegar num momento daqui a alguns anos que a maior parte dos líderes governamentais vão estar nessa mesma frequência. de servir, de compartilhar, porque se Deus colocou cada um deles naquela posição, é porque eles são os escolhidos para servir o povo e o planeta. Não é porque eles, a nível de ego e personalidade, são melhores ou piores. Porque isso, para Deus, não existe. Todo mundo é igual. Mas isso é realmente muito forte. Em relação aos meios de comunicação, eu assisto. Eu assisto novela, eu assisto programa, eu assisto jogo de futebol, eu assisto tudo. Não é todo dia, mas eu assisto porque eu quero saber tudo o que está acontecendo e o que eu gosto. Mas eu não deixo essa frequência entrar em mim. Quando é alguma coisa, eu troco na hora de canal. Cada vez que eu vou assistir televisão, faz muito tempo já que eu não vejo filme, não tenho paciência de ficar duas horas sentada no mesmo lugar. Eu não consigo. Essa é a grande verdade. Mas eu, quando eu vou ver alguma coisa que eu sei que vai ter algum efeito em mim, eu já fecho o olho, penso, é besteira. Aí eu abro o olho e vou assistir. Entendeu? Eu já mando um comando para o meu cérebro, porque eu não estou afim de ficar absorvendo nada que não seja a minha energia. Não por nada. Não sou melhor nem pior que ninguém. Mas eu estou trabalhando esses 35 anos na minha energia e eu quero continuar na minha energia. Sim. Eu acho que isso eu aprendi com o São Germen e eu quero manter, porque senão, porque o trabalho também aqui espiritual, eu tenho que estar na minha conexão com o plano espiritual para estarem próximos e darem as mensagens e a gente seguir adiante, cumprindo. Mas estou feliz com a nossa nova parceria, com a nossa entrevista hoje. É porque, na realidade, tudo é permitido, não é, Carmen? Sim, por exemplo. Então, o problema não é assistir novela. Sim, sim. O problema é tudo aquilo que passa do equilíbrio. Eu sei. É quando você passa aquilo ser, só aquilo preencher a sua vida. Não, é quando você não vive a sua vida e vive a vida da novela, a vida do filme, a vida do ídolo de futebol, a vida da banda de música, você passa o seu poder para o outro. Isso, exatamente isso. Eu entendi isso. Perfeitamente. Quando você não está de acordo com a sua verdade, sabendo qual é a sua missão, com o foco direcionado, aquilo começa a ser a sua vida. Então, não é não assistir a novela. É assistir a novela, sim. Aliás, estamos nos últimos capítulos, torcendo aí, né, para aprender a alívio e tal. Mas, assim, é legal, bacana, a gente curte. Mas, assim, não esquecer que temos o domínio de nós mesmos. Lógico, sem dúvida nenhuma. Eu quis falar isso porque, às vezes, as pessoas olham para mim, como eu tenho conexão com o plano espiritual, eles acham que eu não vivo na Terra, entendeu? Imagina, isso não existe. Isso não existe. Eu tenho tantos problemas ou mais que todo mundo. Toda uma questão de postura, né? Estamos aqui para isso. Claro, afinal, mas eu encaro, eu aprendi também com o São Germain. Um dia por vez, um momento por vez, um problema por vez. Senão a gente fica maluca e não resolve nada. Sim, porque teremos isso todos os dias, né? Pois é. E a todo momento. Mas isso não vai mudar. Por enquanto, né? Até a gente elevar a vibração do poder, do poder do pessoal. E aí, aí fica legal. Aí só atrai coisa boa. Mas tem ansiedade. Mais tranquilo. Você vai encarar as coisas com mais visão, com uma visão maior. E aí você vai poder ter o poder sobre aquilo. Eu mudei muito, sabe? Ao longo desses anos. Porque eu sou lares com sagitário e eu queria tudo para já. Nossa. Então, e era ruim porque eu sofria demais. Porque eu queria, queria, tinha que ser agora ou não era? Mas a vida não é desse jeito. A vida é no tempo de Deus. Então, ultimamente, nos últimos anos, eu uso essa expressão. E eu tenho falado bastante aqui nos cursos, nas orações. Porque as coisas acontecem quando elas estão prontas para acontecer. E não quando a gente acha que é o momento de acontecer. Vocês não sentem isso? Com certeza, né? E a física comprova... Ah, você ia falar na física quântica. Vamos voltar na física quântica. Não, e é isso. A física comprova, né? Que o tempo, a linha... Nossa, o tempo não existe. Na verdade, nós inventamos essa linha do tempo para nos organizarmos, né? E, na verdade, é tudo ao mesmo tempo agora. Pois é, exatamente, exatamente. Então, essa... E essa é a nossa sensação de... Ah, o tempo está correndo rápido. A vibração, né? Porque a rotação da Terra está rapidinha. A vibração já mudou bastante. Então, a gente parece que a gente tem que correr atrás das coisas, né? Mas não é isso. Tudo tem o seu tempo. E estamos todos virgulhados nesse tempo todo. O tempo todo. É, mas é verdade. É verdade mesmo, né? E que, olha, eu desejo que as pessoas que sentiram o chamado estejam aqui para reaprender, assumir o seu poder pessoal, realmente somem, né? Essa grande equipe que vocês têm formado ao longo desses anos, para que cada um de nós, com consciência, possamos continuar escolhendo os melhores caminhos e princípios e mudando a nossa vida para vivermos mais leve, né? Com alegria, com leveza, com harmonia, com chama crítica de poder maior de luz. Adorei. Vamos falar sobre a energia de Deus. Como é que vocês enxergam Deus? Eu também fui criada na Igreja Católica Apostólica Romana, muito tempo. Estudei em Colégio de Freira a vida inteira, etc. Então, eu tinha a evidência desde criança e eu achava que todo mundo também via. Aí, depois de um tempo, eu percebi que não era bem assim. Enfim, graças a Deus, minha família aceitou a minha missão espiritual, assumiu minha missão espiritual e estamos trabalhando. Como é que foi essa energia para você? Você já falou um pouco mais do que você estava na igreja e agora vocês estão fazendo o trabalho direto com os mestres, etc., trazendo essa mensagem. Mas como é que você enxerga ou sente Deus? Mudou alguma coisa de como era antes e como é agora? Olha, mudou muito, Carmen. É. Principalmente na questão, aquela visão infantil até que nos ensinam de Deus, né? Quer queira ou não, por mais que a pessoa seja letrada, estudada, um doutor, tenha diplomas, lá no inconsciente ele tem Deus como um senhor barbudo, um velhinho, lá num trono, sentado, nos observando o tempo todo e que está nos vigiando, tomando conta. Ele castiga, ele tira suas coisas se você não for bonzinho, ele vai te castigar, ele vai te dar doenças, vai te dar uma... mas ele te ama. Pois é, mas é esse... mas ele te ama que não dá pra entender, fala sério, não é? É incoerente. Como é que é tudo só aí, mas ele te ama? Como? Como ama? O que é amor, então? Então, é muito estranho, não é? Agora, como você falou, como as pessoas não questionam, então a gente só absorve isso e acabou. Então, cada vez mais, o que eu procuro, a Ione também, a gente estuda como é que funciona, então, o Universo. E como que funciona esse Universo criado por Deus. E é o que o Hermes fez, o Hermes Trimegistro, ele trouxe o conhecimento divino para o homem. Ele trouxe as leis do Universo, pra que você entenda como o Universo funciona e como Deus fez funcionar o Universo. Então, na realidade, ele nos deu o livre-arbítrio. Agora, então, como que é isso, Carmen? Nos deu o livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, só que ele te vigia e te castiga? É, não dá certo isso, né? Então, quer dizer, você vê que é uma visão humana, uma visão do homem. Deus não é assim. Então, já começa por aí. Então, você vê que foi mudando a visão de Deus. E quando você vai tendo o seu poder pessoal também adquirindo, você vai ver, vai vendo sentido também, porque a fonte é o poder total, o poder universal que é de Deus. Então, se ele te deu o livre-arbítrio, é pra você usar esse poder. Sim. Pra você, então, criar o teu caminho, etc. Então, ele não vai ficar te vigiando. Então, ele criou leis. Na realidade, então, quem te castiga ou não, quem te condena ou te salva, quem que é? Você mesmo. É, cada um, claro, lógico. É você mesmo. Pois é. Então, ele criou as leis. O universo funciona com causa e efeito. E ele tirou férias. Ele tá em alguma praia cósmica. Olha que sucesso! Então, mas é, o universo é um sucesso. Ele criou, ele funciona sozinho. Mas é lógico, não é? É, agora... Mas será que a gente, como ser humano, vai entender que essa aqui é a chave da vida? Sim. É, porque é sim. Agora, tá certo. Não vou falar, então, Deus tá tirando férias, não, porque ele é o Deus criador. Sim, claro. Provavelmente, ele deve estar criando outros universos, outras galáxias, outros seres. Mas ele não tem mais que tomar conta, porque ele já criou leis pra funcionar sozinho. Claro. E o que ocorre, o problema do ser humano é isso. Como ele não procura entender essas leis, então, ou ele vai pra fantasia, ou ele fica lutando contra as leis do universo. Então, é aí que surgem todos os nossos problemas, Carmen. Pois é. É, é verdade, é verdade. De novo é o ego. Sim. De novo é o abuso do poder. Aquela história de cada um querer ser mais, 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 né? Mas, como o Jair, Mestre, Mégisio, diz que tudo tem dois gêneros. Tem energia feminina e masculina. Vamos ver a visão da Ione. Vamos lá, vamos lá. E aí, Deus? Vamos falar sobre Deus. Pra você, Deus é Deusa, a energia feminina. É isso, não? Amor é incondicional. É. Pra mim, Deus, na verdade, Deus é átomo. Deus é energia. Deus é o que une cada partículazinha. Até os neutrinos, aquelas células de bóton, pra mim, isso é Deus. Deus é essa grande força. Que é o grande boom, né? Que aconteceu numa pedrinha triscadinha e aí, né? Veio tudo. E veio vindo, né? Com o tempo, né? Desse tempo todo. Então, pra mim, Deus é isso. Deus é o que une esses átomos. É o que une essas células. Pra mim, é isso. E aí, Ele movimenta em mim, assim, do mesmo modo que Ele movimenta em você. Então, somos Deus aqui e aqui, né? Somos Deus. Então, somos a mesma coisa, carne. Claro. A energia é a mesma, a essência é a mesma. É a mesma, né? Então, somos Deus. Estamos mergulhados na mente dEle, né? É, da verdade. Somos Ele. Pra mim, Deus é isso. É essa visão que mudou, porque eu também tinha essa visão. Também fui criada no colégio católico. Só que eu tinha o meu paizinho lá que ficava. Fala, filha, questiona, questiona, né? Ele falava assim, olha, o Espiritismo é muito bacana. Mas, ó, 99% é animismo, hein? Não acredita, né? 1%? Verdade? Busca a verdade. Mas o que é animismo? Será que todo mundo sabe? É. O que é animismo? O que é animismo? A gente canaliza o Espírito e aí, na verdade, somos nós mesmos que estamos, né? No nosso segundo eu, terceiro eu, no nosso ego mesmo. Ele pode vir com outra cara, né? O nosso ego está canalizando. É isso. Não é o Espírito que está lá. Vamos canalizar o nosso ego. É. A parte... Isso acontece muito. É, eu sei. Então, pra mim, Deus é essa a minha visão. É a lógica de Deus. Principalmente em locais que as pessoas puxam muito o Espírito sofredor, de tristeza. A gente não tá aqui pra sofrer, nem pra ficar triste. Estamos encarnados pra viver a harmonia, pra viver a luz, né? Pra viver a energia de ressurreição, pra viver essa sintonia de vida, né? E irmos pra quarta e quinta dimensão, né? Claro. E irmos pra quarta e quinta dimensão, sem dúvida nenhuma. Pois é, eu também aprendi que Deus era esse velhinho no trono, olhando pra terra, você é bonzinho, você é ruinzinho, e que julgava, né? E o lance do julgamento é complicado. Porque você já cresce com medo, né? Sim. Aquela energia. Então, na escola, as freiras e tal, é. Aí, até que um momento que São Jeremias me explicou que Deus, se a gente pegar a terra, jogar um espelho em cima, que o reflexo da terra é Deus. É o reflexo de todo mundo, de todos os seres, em todos os níveis, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal e ominal, só que em outra dimensão. Por isso que ninguém alcança. Mas, ao mesmo tempo, ele tá presente, como nós também somos reflexos uns dos outros. Eu demorei muito pra entender essa colocação dele, mas ele tem umas explicações bárbaras. São Jeremias, aliás, tem umas frases maravilhosas. Uma que ele me falou há muito tempo atrás, que eu fiquei assim também, um tempo sem entender, mas depois, um palácio vazio é vazio, não é um palácio. Então, tem coisas que, entendeu? Ele brinca, ele troca, ele coloca essa energia, é incrível. E eu perguntei de Deus, porque as pessoas hoje, eu tenho sentido que elas estão buscando muito essa compreensão, esse entendimento de Deus, né? Eu tive, o ano passado, em agosto, eu fui pra Manchester, como eu vou sempre, desde 1985, desde 1988, e foi uma coisa que, depois da viagem, acabei ficando cinco semanas fora do Brasil, e fui convidada pra conversar com alguns cientistas. E foi uma experiência que, pra mim, foi diferente. Queriam ver a minha visão de vida em Marte, por exemplo. Como é que eu provava a vida em Marte? Eu falei, eu não provo, eu vejo. Como é que você prova? Mas sabe por que eu fiquei feliz? O cientista quer ouvir a parte espiritual. Isso é bacana. Então, acho que a gente tá nesse momento, que é a metafísica, que você tava falando pra mim, quando é que vai ter a próxima conferência, porque a gente fez 25 conferências grandes no OEMB e tal, que é a metafísica, que é a palavra que São Germain adora, que é a espiritualidade com a física, que os cientistas estão buscando. Eles falam muito na antimatéria, né? E é justamente isso que São Germain disse, é o reflexo, né? É a antimatéria e é onde está Deus, porque, na verdade, é uma coisa só. Olha, eu também tô me refiando. Tô me refiando aqui, ó. A energia aqui. Só que, assim, a Super Glaucia deixou ligado esse aparelhinho aqui, que não tá me fazendo, entendeu? Daqui a pouco eu grito pra você vir desligar, ou não, né? Eu não posso com ventilador, ar-condicionado, eu perco a voz. Você também não gosta? Tá que bom, nem eu. Bom, daqui a pouco eu já tô na Pinguilândia, né? Porque eu morro de frio. Não sei vocês não, estão no mundo normal. Mas eu só percebi depois, como assim? Já tá acabando o programa? Não, não pode ser. Não, vamos continuar. Não, vocês podem voltar. Vamos continuar conversando. Adorei, adorei. Só pra gente finalizar, a energia da ciência no boson de Higgs agora, na coisa da concepção mesmo de Deus, é muito forte. Porque toda a humanidade tem a questão agora de dizer e de afirmar que deve existir um Deus. Porque tem gente que finge que é ateu. Mas é impossível você renegar a Deus, você não elogia um pôr do sol, um nascer do sol, um arco-íris, uma manifestação. Eu ouvi um relato de um ateu essa semana, né, Sérgio, na recepção lá do consultório. E aí? E aí era assim, né? Eu não acredito em Deus. Porque ele fez uma cirurgia no joelho e eu, nossa, graças a Deus. Ele, não, graças aos médicos, porque eu não acredito em Deus. Mas o senhor não acredita em Deus? Não, eu não acredito. Não, porque Deus é esse cara, ele começou a falar. Esse cara não existe. Esse Deus não existe. Deus está num pôr de sol quando eu vejo a natureza. Ele veio me dar essa lição, né? E é isso mesmo, né? Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, né? Mas o Deus não é aquele que pune e nem aquele que é chato e nem aquele que castiga e que dá doença. Nós, seres humanos, criamos a doença. Sim. Então, mas o que a ciência está procurando também? O quê? É uma consciência nesse universo. Uma inteligência que esteja por trás coordenando isso. Tanto que, por exemplo, a física quântica. A física quântica, ela está resgatando o que nós, esotéricos, místicos, ocultistas, etc. Os estudiosos do conhecimento universal e da filosofia, sempre falamos. Por exemplo, a influência da nossa mente, do nosso espírito, da nossa energia sobre os ambientes. A física quântica estuda isso. Tanto que a física quântica diz o quê? Que o observador, ele pode interferir no objeto observado. Então, é o seu poder. O seu poder mental, o seu poder de vontade, etc. Agindo sobre o objeto. Tanto que, daí, a física quântica diz o seguinte. A Carmen, olhando um objeto, ela interfere de tal maneira. Eu, olhando o mesmo objeto, eu vou interferir nele de maneiras diferentes. Então, a física quântica é a física das probabilidades. Então, existem várias probabilidades a partir do observador. Então, isso cai na magia. Que a magia é o quê? Você faz sua realidade. Você transforma o ambiente. Isso é magia. Então, a física quântica está provando que magia existe. Ou seja, cada indivíduo pode interferir individualmente sobre o universo. Isso é maravilhoso, né? Agora, com o indivíduo, com consciência, melhor, né? Porque, daí, cura todos os problemas e tudo mais. Olha, como a gente chegou no final do programa, infelizmente, passou muito rápido mesmo. Nem vi essa uma hora passar. Sábado agora, dia 18, eles vão estar aqui na Pax, ministrando o curso Poder Pessoal, Ferramentas de Prosperidade. E você que sentir o chamado, esteja com eles. E eles vão ter programa aqui na TV Pax também, para que a gente possa continuar difundindo, compartilhando nossas vivências espirituais e esse conhecimento todo. Queria a tua mensagem final e a sua mensagem final. Então, hoje é você primeiro. O seu poder é só seu e de mais ninguém. É. E a minha mensagem é, vamos ouvir o nosso espírito, né? Que ele nos chama. Vamos, assim, deixar o ego dormindo um pouquinho e ouvir a nossa essência, aquilo que nos dá vida, nos dá prazer, né? O que nos sintoniza com o que é o bem. Que o que é bem, é o que é para nós, né? E, assim, você é alinhado, você é dono da sua vida, né? Ouvindo o seu espírito. Que é, e até chegar a ele, né? Então, essa é a minha mensagem. Tá certo, obrigada. Que lindo. Agora você vai ficar com o programa da Cláudia Lazzarotto, de Astrologia Kármica. Eu volto amanhã, durante a meditação pela paz e cura na Terra. E lembre-se que o mundo melhor, mais consciente, mais saudável, mais próspero, com muito mais poder pessoal, muito mais feliz, começa comigo, começa com você. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho